Ter ou não ter sócios, eis a questão. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar um pouquinho sobre o que são naturezas jurídicas, o que elas significam e como podem ser decisivas para a constituição do seu CNPJ, tanto se for seu primeiro empreendimento, quanto se você já tiver outras empresas. Não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Natureza Jurídica é o termo técnico utilizado para falar sobre o quadro de sócios da sua empresa. Vou explicar os mais comuns. Empresário Individual, EIRELI e Limitada. Você pensa em abrir sozinho, sem sócios? Então, os dois modelos devem ser analisados, são Empresário Individual e EIRELI. Empresário Individual tem uma exigência mínima de R$ 1.000 de capital social e não faz essa restrição entre os bens da pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, caso sua empresa faça alguma dívida, seus bens pessoais poderão ser tomados como pagamento. Já a EIRELI solicita o capital social mínimo de 1.000 salários mínimos, mas garante a separação entre os bens da pessoa física e pessoa jurídica. Ah, é importante dizer que alguns modelos de negócio não se adequam ao modelo de Empresário Individual. Para tomar essa decisão, conte com o apoio do contador. Se sua intenção é abrir uma sociedade com dois ou mais sócios, a Limitada é o modelo mais comum. Assim como Empresário Individual, você vai precisar de R$ 1.000 de capital social. A vantagem aqui é que não vai ter integração dos seus bens, como pessoa física, com os da pessoa jurídica. Aí você me pergunta, mas para a minha segunda empresa, posso escolher qualquer uma dessas naturezas jurídicas? Bom, isso vai depender muito da natureza jurídica da empresa que já existe. Vou te explicar melhor. Vamos imaginar que você já é sócio de uma Limitada. Nesse novo CNPJ, você poderá optar por qualquer uma das três opções, Empresário Individual, EIRELI ou Limitada. Nesse cenário, é importante levar em consideração o regime tributário. Lembra que falamos dele no vídeo anterior? Caso queira manter os dois CNPJs no Simples Nacional, a soma do faturamento anual das empresas não pode ultrapassar R$ 4,8 milhões. Se você já tiver uma Empresário Individual, a nova empresa não poderá ser aberta dessa forma. Um Empresário Individual só pode ter uma empresa com essa natureza jurídica em seu nome. Então você poderá abrir uma Limitada ou uma EIRELI. Essa mesma regra se aplica à EIRELI. Você só pode ter uma empresa nessa modalidade ligada ao seu CPF. Então vamos retomar. Para abrir 100 sócios, as opções são Empresário Individual e EIRELI. O que as diferencia é a necessidade de capital social e a responsabilidade restrita à pessoa jurídica ou não. Já no caso de dois ou mais sócios, a natureza jurídica mais usual é a Limitada. Caso você já tenha outra empresa, a regra é o Empresário Individual mais uma EIRELI por CPF. E sem restrição quanto a participação e Limitadas. Acabou-se. Acabou-se.